Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um redescobrindo a música edição extra quadro em que eu abro meu acervo fonográfico particular e compartilho-os seja uma coletânea, uma trilha de novela, uma trilha de filme ou seja um disco diverso e hoje vamos com o LP Filmes lembrando meus amigos, gostam desse tema relacionado a história, relacionado a antiguidades, relacionado a colecionismo? quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, se gostar do conteúdo a seguir deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta e nós temos o LP Teme For Filmes, os 14 mais premiados da TV e do cinema se diz que ele é lançado em 1982 pelo selo Premiere que é no selo da RGE e ele é o 306-70-24 e nesse disco nós contamos com, como já referido, grandes temas do cinema e grandes temas da televisão tais como o tema de Superman 2 como dá para ler aqui vou mostrar contra cá esses são os temas presentes nesse disco ele é um disco que está em estado, respectivamente, muito bom tanto a capa quanto o LP, os dois estão em perfeito estado o único defeitinho que existe na capa desse disco é esse amassado aqui e mais nada e uma dobrinha ali embaixo, mas... e vamos para a demonstração das faixas do disco e a gente abre o lado A com a faixa Arthur Temes do filme Arturo Milionário de P. Allen B. Bachard C. Cross e C. Bayer Sager faixa número 2 Riders of the Lost Ark do filme Os Caçadores da Arca Perdida de John Williams Faixa número 3 Endless Love do filme Amor Sem Fim faixa de Lionel Rich Faixa número 4 Dallas de Jared E. Mel Faixa número 5 Faixa número 5 do filme Flash Gordon faixa de Brian May Faixa número 6 Superman 2 da Warner E a gente encerra o lado A do disco com a faixa número 6 9 to 5 do filme Como Eliminar Seu Chefe de D. Parton E a gente abre o lado B do disco e a gente abre o lado B do disco com a faixa Carriots of Fire do Vangelis e Spectre Faixa número 6 Faixa número 6 For Your Eyes Only Do filme Somente Para Seus Olhos de B. Conte e M. Lisson Faixa número 3 Greatest American Hero Believe It Your Note de M.Post e S.Gaier Faixa número 4 Love on the Rocks do filme Jazz Singer do Neil Diamond e G.Blackout Faixa número 5 Maintain Me For Star Trek do filme Jornada Nas Estrelas de J.Goldsmith Faixa número 6 It's My Turn de M.Masser e C.Beyer Sager E a gente encerra o lado B do disco com a faixa Sunshine's On My Shoulders do filme Fruto de Uma Paixão de John Denver E é isso meus amigos esse foi o LP Teme For Filmes os 14 temas mais premiados da TV e do cinema lançaram em 1982 pelo selo Premiere gostaria de conhecer este disco? quer ajudar o canal a crescer? inscreva-se no nosso canal ative as notificações marque em todos assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse a plataforma é de graça você não paga nada e nos ajuda um bocado gostou do que acabou de ouvir? acha que são os merecedores do seu like? deixe seu like seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição do nosso conteúdo pela plataforma e assim como a sua inscrição é gratuito você não paga nada e nos ajuda um bocado não gostou de algo relacionado ao vídeo? acha que nós não merecemos seu like? o youtube não detém mais a função deslike é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada e é isso meus amigos muito obrigado por assistir mais essa transmissão no canal de quadro ao tempo eu sou Elton Rodrigues eu me despeço dos amigos até uma próxima transmissão e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau